Música Oi amiga, oi moleque Problemadura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você Muito bem na sua casa, na sua vida Na sua religião Seja qual for o seu credo Que esteja tudo bem com a sua família, vizinhança Que você esteja com bastante amigos verdadeiros Ninguém tóxico, ninguém sangue surdo do teu lado Que você esteja aí O janeiro já está se indo Primeiro ano, mas você ainda tem mais 11 Para poder fazer teus corpos Colocar em prática tudo o que você desejou Para si mesma Tudo o que você planejou para a sua vida Em dezembro do ano passado Eu espero que você esteja na vibe De se cuidar, não 2023 vou me cuidar Não vai mais nada meu sair da validade Ah, vai me selar Maquiagem, batom Sombra, nada vai sair da validade Vai ficar tudo maravilhoso Eu espero que você esteja muito bem Que você esteja se cuidando Tendo um espelho que te ama E descartando comentários maldosos E que te botam para baixo Eu sou Thais Helena E esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos o universo feminino Da mulher que passou dos 40 Aqui falamos sobre cabelo Unha, maquiagem Falamos sobre cílios, sobrancelha Carcelha, batom, hidratação no geral Perfumaria no geral e por aí afora Se você curte um conteúdo como esse Se inscreve no canal Não esquece o meu like Para ranquear o meu vídeo Desmaga no like Ativa o sininho nas notificações Porque toda vez que eu postar um vídeo Você vai ser notificada Vai no meu Instagram Arroba Passando dos 40 Porque lá tem resenha Aqui tem resenha E aí a gente vai ficando Juntinhos, colados Uma lembrando a outra A importância de pôr em prática No teu dia a dia O autocuidado Sábado Sábado das máscaras faciais Ai meu Deus Sábado das máscaras faciais Eu criei esse quadro Desde que eu comecei o canal Três anos atrás Na intenção de que? Na intenção de você Ter um dia específico Para fazer uma skincare diferenciada Como você faz com a louça Ah, eu vou lavar melhor Essas travessas hoje Como você faz com a roupa Como você faz com a roupa de passar Com a casa, o fogão Com as crianças Então eu pensei assim Eu vou criar uma data Um dia da semana Para a pessoa se cuidar melhor E criei o sábado das máscaras faciais Estou viciada em máscara para olhos? Eu estou viciada em máscara para olhos Eu acho que eu estou Por quê? Porque eu ando fazendo Eu ando descobrindo muita máscara para olhos Porque essa parte aqui dos olhos Aqui, minha Eu tenho três tipos de olheira Que são os olhos fundos Aí faz sombra É uma olheira que é escuridão da sombra Do olho de olho fundo Eu tenho vasos estourados Aqui que criam outra olheira roxa E tenho essa preta aqui Que é hereditária Meus familiares tem É Os meus sobrinhos Os meus filhos Até meus netos tem Minha neta não lembro bem Mas meu neto Ele tem isso aqui Desde bebezinho Então não é fácil Tem que estar clareando Hidratando Lutando Porque se o olhar em melasma Fosse fácil Ninguém tinha E também essa parte aqui dos olhos Chegar mais perto de você Com licença Aqui é É muito centro de emoção Chorar Rir Então Essa parte aqui dos olhos Ela precisa ser muito bem hidratada Porque racha muito Entrega muito A tua idade e tal Então Vamos cuidar dos olhos e dos olhos Vamos embora Então eu trouxe essa aqui Pra gente ver Eu fiz quarta-feira Toda marca manda fazer Três vezes Duas a três vezes na semana Eu faço duas Faço na quarta Deu certo? Foi ok? Eu venho e faço no sábado Vamos fazer essa aqui da Garnier Da linha Skin Active Ó Pele em atividade Tá aqui Hidra Bomb É uma máscara Para olhos em tecido Aquela que veste Daí é coreana Que são as mulheres que tem As maiores e melhores peles Mais branquinhas E lá É Aqui promete Redução de olheiras Sensação energizante A mãos Os dois É Vem com suco de laranja E ácido alurônico A mãos Vitamina C Hidratação A mãos Tá? Vem dizendo Para deixar 15 a 20 minutos Vem uma unidade É para usar E jogar fora Tá? Gente Não guarda não Porque já É descartável Tá? Vambora Primeiro o que você tem que fazer É limpar a sua pele E limpar a pele Está limpa Porque ela Com sujeira Nada vai penetrar nela E tonificar Por quê? Porque o tônico Ele vai abrir os poros Para que A máscara melhore Tá? Melhore não Para que a máscara Entre melhor Penetre melhor Os seus componentes Lá dentro Tá? Eu já lavei E já tonifiquei A minha pele Que eu estava gravando Outro vídeo Eu aproveitei para gravar Esse aqui Sabadão Gravando logo de quarta e sexta passada Tá? Vamos abrir aqui Ó Que era descartável Cheirinho Não tem aquele cheirinho cítrico Não, tá? Não tem não Cheirinho de nada Praticamente Você viu lá longe De algum creme Mas não vem cheirinho cítrico Mesmo Como aqui no Brasil O L'Oreal Ela não é brasileira Como aqui no Brasil Vem aquele cheiro forte Gostoso até De laranja De vitamina C Não, tá? Ó Mega hidratante Dificuldade até de abrir De tão hidratante que é Então Ele vai Vai escorregando A gente fazer as coisas E fica sentado assim Esperando, tá? Escorrega pra caramba Ó Aqui Muito bem Ó Encaixa Ó Aqui, ó Tô achando melhor Prender o cabelo Até pra trás Assim, ó Pra ajudar melhor Ficar uma amplitude maior Ó Vem aqui assim, ó Já faz aquele lift Cuidado pra ela entrar no olho Que incomoda Ó Tá vendo? Ela vai caindo Tá? Eu fico sentada Com o espelhinho Ajeitando Não é uma coisa que você Ah, vou fazer tudo Né? Não Tô olhando ali Olha É um creme mais leve Em gel Porque tá calor Tá verão aqui no Rio de Janeiro Do que de Caxias Aí eu Filtro solar Gosto assim E quando chega A tarde eu faço Dia de máscara Quarto e sábado Eu faço Ó Cai pro pescoço Aqui, ó E À noite Eu faço isso Que é normal, tá? Usa aquele ácido pesado Aquela Aquele creme mais denso Porque eu vou dormir Ó Que sobrou Vai pra mão Ó Desperdício nada Tá? Então isso aqui Vai ficar lá No meu rosto Até a noite Eu durmo um pouco tarde Faço skin care tarde Aquela minha noite Uma hora da manhã Eu faço a minha skin care Normalmente Aí que eu vou tirar Enquanto isso Fica aqui agindo, ó E tal Bom, vou deixar aqui 20 minutos E você tá lá Ouvir uma televisão Eu vou deixar aqui agindo, tá? Aí Depois a gente volta aqui Pra ver como ficou Certo? Pra fazer as considerações Finais Oi amiga Voltei Tá? Até que não ficou caindo Essa não Ó Até que não, tá? Esperei 20 minutos Cravados Agora eu vou tirar Ó Vou tirar Fica bem molhadinho Aqui já secou Lembra que eu passei Em tudo? Pois é Você secou Tirei Ó Sensorial É de hidratação Muita Tá? Muita Eu penso que se a gente Puder comprar um monte Ganhar Seja o que for E usar duas vezes Na semana Eu penso que vai clarear Muito Tá? Ó É a gente Só no movimentar A gente sente uma diferença imensa Vou passar aqui um pouquinho Que eu não havia passado Daquela vez Tá? Muitas pessoas esquecem De hidratar Aqui a palpa superior Essa aqui Tá? Que envelhece Tão quanto Tá? Aí dou essa massagem aqui Ó Que não foi massageada ainda Sempre de dentro Pra fora Ó Isso aqui Ó Além de ser gostoso É Super Relaxante E pronto Tá aqui Ó Máscara Máscara Hidratante Garnier Skin Active Hidrabombe Com suco de laranja E Ácido Hialurônico É uma maravilha Mais um saldo Das máscaras faciais E se você ficou até aqui Deixa aquele like Aquele like Que vai indicar No YouTube Que você gostou Do meu conteúdo Então esmaga no like Não Não Economiza Dá um like Se você juntou Uma tag Uma hashtag Uma busca Uma pesquisa Tava sapeando Caiu de paraquedas Não sabe o que está acontecendo Eu sou Thais Helena E esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos O universo feminino Da mulher Que passou dos 40 Aqui falamos Sobre autoestima Autocuidado Auto Elevação Da beleza Dessa mulher Maravilhosa Que passou dos 40 Se você curte Um conteúdo Como esse Se inscreve no canal Não esquece Meu like Ativa o sininho As notificações Para toda vez Que eu postar um vídeo Você se notificar E vai no meu Instagram Arroba Passando os 40 Lá tem resenha Aqui tem resenha E a gente vai Lembrando uma outra Importância De se cuidar Todo dia Um beijo grande Amiga Se cuida bastante Quanto mais a gente se cuida Mais a gente se ama Tchau Mais um sábado Check Tchau